Caraca, eu nem tava aqui, achou muito Caiu um lá, ó, é clã e é no iate, hein Ei, sério, ei, caralho Ih, o nível dos caras, ei Ó o zangado lá, moleque Micoloso Silva, é nóis, querido Tamo aí Na pista foi negócio Não, foi de ninguém, que modo é? É, contente É contente, contente, contente Não tem lá embaixo? Provavelmente eles vão por cozinha Tem cozinha, mapa, cassino E aquele lugar horrível É cozinha, é cozinha O cara subiu da cozinha, é cozinha Pô, tivesse ban aqui, hein Olha, e Thatcher mesmo eu não precisava, hein Caraca Não precisa de Thatcher no iate, não Quem que deu essa calda do Thatcher? Pô, meu cu Tem amigo aí Pô, Manofax É, o Minefax Amigo do Thermite, né? Hahahaha O Noofax, ele só pega o Thermite Quando ele fala, a gente só obedece, né? Pessoal, precisa pegar, tá bom o Noofax Quê eles? Eu não tenho nada a ver com a Dex Eu sou a minha network na Azul, mano Eu não tenho nada a ver com o que acontece Quero mais é que morra todo mundo mesmo Ooooooo Ooooooo E também garotitaaa Dezzy ofende Dex gratuitamente Dezzy deseja a morte de Dex Dex? Passei tanta bala de Thatcher de besteira Toma só, tá aberto aqui, quem que acha? Odris, acho que eu vou marotar pra você Sozinho, né? Pra variar É que eu quero abrir só aqui É Odris, não rola... Você não tem carga? Você não tem carga aqui? Você não tem carga? Um, dois... Tô precisando vir aqui Ah... É que eu preciso de burro, Odris Preciso do que? Eu queria entrar ali atrás Ai ai Rasgaram, Odris Estão varando, estão varando ainda Tem câmera por aqui, Pati Marcaram Tietchan Olha o Thatcher pra todo lado aí, mano Que briga Que briga Que briga Que briga Cheat, que briga A Thatcher pra todo lado Nenhum pegou câmera Isso é agora um fio de choque Não, é aqui É aqui a atoa da gente Carregando Caralho, Odris Boa, Odris Caralho Onde a cabeça aparece na minha frente, mano? Ah, a... 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 Valkyrie tava fora, tá? Pera aí, pera aí Vou dronar, vou dronar Tem um drone em mal adentro, pô Boa 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 Tem que quebrar pra entrar Tem que quebrar pra entrar Oxi Caralho meu Pax Mais emocionado Ataquei Ataquei Nossa Driz jogou o demo O Pax entrou na bala e depois viu o cara na frente dele Tava sem bala Não Mas o Pax entrou tirando com o corpo morto ali Tem que estar lá fazendo team bag no cara Eu pulei atirando no drone O cara tinha morrido há 40 minutos já Tava até porra Se fosse no Rock in Dead tinha virado um Queria dizer Eu prefiro cassino Vocês preferem cozinha também? Eu nem sei como é que ta o meta dessa porra Yacht Eu parei de odiar depois que eu percebi que Saio e o Yacht não tem meta Ah é Não tem competitividade Na verdade Montar barricadas na sala pra proteger o container biológico Tem que fechar Eu vou fechar Tem que fechar aquela sala ali querido Qual sala? A sala do cantinho ali? Felipe acho que Eu fecho uma aqui Do W? Ah Atrás do bar né Sobrou um aqui queridos Entrou um drone aí Entrou um drone aí Entrou um drone aí e não quiseram Entrei ali ó Nossa eu errei 200 tiros de drone Começou a gente colocar captain nessa mata O que eu moro tá? 5 segundos de contato Vai dá tempo dá tempo dá tempo dá tempo Vai dá 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 Oh aqui ficou aberto Aonde Felipe? Eu gastei meus drone Olha o furdança que a Thalita fez no chat mano E descobrimos quem é o Tretanews aí galera Ela falou que pra aparecer mitou Tem que só escrever mitou Aí o chat mitou Isso é tem que se inscrever no canal Mano faltou 4 reforços velho Ah onde? Ah onde? Ah já sei Acabou meus reforços Tem quantos aí? Faltou aqui ó Alguém tem reforços aí? Não Acabou os meus Eu já gastei meus dois Ué Aquele do outro lado não precisa tanto né cara Tem a Twitch em algum lugar aí mano Destrói a cada vez Já a Twitch Ó na janela ali ó Espera aí Se apareceu é stun Se apareceu é stun Dá cara não Dá cara não Se stunar eu mato Vai estar todo mundo aqui dentro velho Tem pelo menos um fora Tem drone entrando aí Vai chegar a varana aí Vai chegar a varana aí Vai chegar a varana aí Pegou? Pegou o drone? Alguém tem bombinha aí? Ou 12? Tem bombinha Estoura esse chão aqui ó Felipe Tem um mundo aqui dentro De longe mesmo Vai, 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 vai É só o chão e sai dois ainda Sai lá também Vai, vocês são mais rápidos Sai vocês Ô Filipinha Se aparecer na janela ali Se eu gritar porque tem na janela da direita hein Tá bom Eu tô esperto aqui já Quebrou minha câmera Mas tem na porta aqui ó Peguei um Nofaxo olha aqui Ó na janela Na janela Ash morta Na janela Na janela Na janela Na janela Na janela Nossa Como é que ele sabia que tava ali mano Alguém dei cobre Olha Era ali que você morreu Ai vã Morri pro cara da janela Quando você falou da janela Eu não pensei que era a janela do corredor Eu pensei que era a janela do... Não, mas eu não falei janela do corredor Eu morri pra ele também Porque achei que a gente ia falar de outro lugar Eu morri Ó drone, drone, drone te viu Drone te viu Blackbridge tá na tua direita Esse na esquerda É, o Blackbridge me matou também É, o Blackbridge me matou também É, o Blackbridge me matou também Ah, só esses dois não faz isso Se eu tivesse uma, matava o Blackbridge Depois virava uma, matava Mano, a minha mira com o arco é muito ruim Muito ruim mesmo Mas arruma os ajustes dele, caralho A mira deles dá pra mexer pra caralho Eu tô acostumado com os personagens Ele é pesadão Mas a arma dele é muito lenta É muito, muito leve, mano Vou pegar a Cassina provavelmente também Eu ia ter perdido essa não, mano É que por a hora que você morreu, Pati Como você tava lá embaixo Eu achei que tinha morrido pra outro lugar Fui pegar o Hulk Eu não sabia que era naquela janela da frente É, então Também, quando você falou Ah, tá na direita da janela Eu pulei na janela atrás de vocês Não, mas é que eu tava mandando o carro pra Felipa Tava dando o carro pra Felipa Meu Deus, o Echo tava mandando lá com a Felipa Eu vacilei, eu vacilei Eu devia ter... Eu de um... Não pensei que você tinha estonado com o Echo Não, mas de boa Calma aí, a gente perdeu a primeira Porque esse mapa é meio confuso, né Mas... Peraí As calas tão boas, mano Uma achou que tinha estonado Outra achou que era outra janela Eu achei que era outra janela Mas você falou direita e era na minha frente o bagulho Não, não Não é cozinho Mas você tava mirando o Thermite na direita Ou no Fox É, no Fox sim Não, o Thermite tava na minha esquerda Então E eu falei O Blackbird entrou à direita E da onde o Blackbird veio Também não é cozinho Eu tava achando que era essa porta aqui Mas você quer achar o burro Não é cassino não É, aqui... Ah, eu não sei onde é esse lugar É aqui, pessoal Vamos lá Eu não sei onde é esse lugar Ó, achei Olha aí Ah, ali embaixo Tem uns negócios de construção Aqui, uns carros Olha a bússola É... Contêiner biológico localizado Próximo lá Vai, time Vai, time Na moral Na moral Esse ponto aqui é gostoso Para caralho de atacar É... Abre-se Ó, uma marotada Olha a marotada Ô Drizzi, eu vou estourar aqui a altura Escolha a altura que eu estouro aí, Caibana Faz aquele buraquinho no chão O do chão para entrar? Não, faz buraquinho no chão É... Faz um para entrar e os outros estouram no meio Só para fazer pixel mesmo Vou estourar para o outro lado Mano, tem um dock fora, tá? Só para avisar Dock fora Ah, me viram, velho Vou dar a volta, Felipe Eu vou subir aí e vou adornar mais um pouco Ai, caralho Eu não sei se tem nada na direita Tem não, tem não Eu tenho um no objetivo Pera aí, Drizzi Aqui, ó Drizzi, Drizzi Vou estourar o chão aqui, ó Tem na cozinha, mano A bem do caminho Pô, se eu tiver só um no objetivo com ele Vamos pular e olhar a porta Sem uma entrada lá Que o que você acha ali, com o tiro? Ele tá aqui, ó Ah, ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Onde eu parquei, ó Atividade inimiga Faute a proteger o container assim que ameaça Ah, mano Que puta Se tivesse mais... Drizzi, cuidado Cuidado do braaco Tem um lá no cantinho lá Que eu peguei E arrebentei a perna dele de baixo Matei É, não, se não é só entrar agora eu olho a porta Olha em cima ali só E o teto? E o cima, em cima, em cima Não tem, em cima Tô olhando em cima E vi a... vi a na porta Criador do dock Tá na porta o dock Criador embaixo Criador do dock Criador do dock Matei a de cima Matei a de baixo também Boa, boa Caralho Deixa eu defender esse mapa é foda mesmo É Ah, aqui tem que ficar uns 3 no objetivo Ai, não Não, aqui pra defender, pra ganhar tem que defender em cima. Se abrir, que eles dão sapão ligeiro. Eu vou de... Pior que eco ajuda pra caralho, né, mano? Não, vai de eco, pode de eco. Eu vou de dock, vai. Eu fui de Capcom, vacilei. Do Capcom aqui não funciona, não. Pode dar pra ganhar sem muitas dificuldades esse mapa. Fortifica tudo direitinho. Nem se a Volk ajuda muito esse mapa. Precisamos proteger o container biológico. Fortifique a sala. Já vou fechar lá e tomar de novo, hein, mano? Tá. Eu vou fortificar aqui o fundo. Tem um monte de... Os malucos estão conversando sobre um assunto muito maior aleatório. Não tem ninguém que não pergunta nada. Aí lá no meio tem... Meu Deus, meu chefe. Tem mais, tem mais, tem mais. Ah, gente. Não precisa da TK pra matar drone, não. Faltou um reforço aqui. Faltou, faltou. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. É, faltou reforço aqui na lateral desse quartinho também, gente. Fendeu? Eu reforcei. Se não tiver mais, eu taco arame. Eu vou tacar arame, então, aqui. Vai eco talizando. Ah, foda-se. É só fechar essa portinha aqui. Os caras não vão conseguir entrar, não. Eu vou passar no meio do lugar. Estão fora, na esquerda, na porta grande, na janela grande. Ah, 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 ah. É o mesmo lugar que você morreu, Batia. É o mesmo lugar que você morreu. Ah, agora é certo. Acertei escudo, é Blackbird. Acertei escudo, é Blackbird. Não pra cara. Já tirei o outro drone de choque da Twitch, viu? O filme tá mordendo no meu pé, esse filho da puta. Cadê tua cenoura, mano? Cenoura? É, a Drizz não tem dinheiro pra comprar bichinho, compra cenoura. Eu comprei uma vasinha pra mim. Ah lá, tá lá ainda, tá lá ainda, tá lá ainda. Não põe a cara, não põe a cara. Não põe a cara, é Blackbird. Não põe a cara, é Blackbird. Atrás de você tem, a Patia, na janela, eu tô esquerda. Tá. Eu passo ali. Mas se aparecer lá, eu dou stun. Com medo da parede aqui. Essa parede, os caras têm que fazer rapel pra pegar. Na real, nem tem como ele subir nessa parede, ótimo. É só estourar. É só de longe, é. Tá. É só a Ashe que consegue estourar ali. Tá na minha esquerda aqui. Tá na minha esquerda. Tem arame ali, Patia. Se ele for por fora, eu vou ficar por fora. Ele matou, ele matou em cima. Aí ele vê teu pé antes e você vê ele. Ó, aqui. Drizze, Drizze, escraza aí. Eu mataram os dois em cima. Eu vou sair, mano. Tô muito fudido. Fudeu, o drone me viu. Eu tenho que sair daqui. Agora urgente. Tem câmera aí, opa, Tiff. Tô sendo avistado. Que pixel é esse, velho? Vai tomar no cu, mano. Ah, era até aqui embaixo. Eu achei no topo. Não tô conseguindo, Diff. Não tá, Vit. Tá no meu pé, mano. Chato pra caralho. Caiu aqui do lado. Caiu aqui do lado. Morreu. É o outro nessa linha aqui do lado. A gente tá no andar de vocês aí. A gente tá no andar de vocês aí. O laço, a gente apareceu na porta. Me pegou. A gente tá na esquerda da porta. Na esquerda da porta. Tá lá, Diff. Na esquerda. Ah, mano. Ah, mano. Não varou não, Felipe. Foi quem que te matou. É, eu falo dentro da direita. Calma, time. Vamos lá. É, não vamos mais nesse spot também, não. Vamos pra outro. Nossa senhora. Os caras sabem atacar aí, velho. Tá foda. Pior que o Cassino é o melhor de defender, mano. É, então. Mas eles sabem atacar. Esses caras sabem atacar lá, entendeu? A gente vai ter que dar um jeito de virar, porque... Ninguém ganhou defendendo ainda nessa porra. Vamos defendendo a cozinha. Na próxima vamos defendendo o mapa lá, mano. Estamos arutando eles. Ou cozinha também. A cozinha tem que ficar... É, eu não gosto muito de cozinha, não. Mas se a gente colocar Cassino e ficar só um lá dentro também, é um bagulho. Não sei não, mano. É Cassino. Tô, tô com a minha casa. Bom trabalho. O container biológico foi localizado. Errei. Beleza, pode gastar. Gatinha, somos ricos. Tá. Joga bastante. Então eu vou jogar mais Rainbow Six, né? A minha mina veio e falou, empresta sua carteira aí que eu vou comprar um negócio. Aí eu dei ela... Ela falou, vou gastar horrores. Eu falei, sou rico, relaxa. Então joga mais Rainbow Six. Tá bom, vai. Paga nóis, Ubisoft. Vá até o local do container biológico. É o aí, mano. Passinho. Pelo amor de Deus, não dá a cara à toa. Ó, Felipe... Aí, o Felipe tá subindo ali pra vir com nóis. Beleza. Varo com uma rotada, hein. Embaixo não tem ninguém, tá? Só pra avisar, embaixo não tem ninguém. Na cozinha. Tem um na direita, tem um aqui, ó. Ah, o Rick tá na esquerdinha lá, onde a Felipa tá. Onde eu fico, ué. É. Vou estourar a parede aqui, hein. A gente não tá se comunicando, hein. Tão cada um indo pra um canto. Tô com medo do drone do E. Cadê o drone do E. O drone do E. Tá por aqui, mano. Ô, sabe a K. Tá aí contigo, certeza? Tá por aí. Ele tava atirando. Destruí. Destruí. Boa. Na tua direita, Estherinho. Tem um cara ali nesse cantinho ali, na trás da mesa, tá ligado? Na trás do balcão novo. Melhor eu ver primeiro. Cuidado aí, Felipe. Drone pronto. Ah, tá mirando, hein. Cuidado. Eu vou estourar em cima também. Tem câmera aqui, velho. Ah, mano. Como, mano? Vai tomar no cu, velho. Ó, ó, ó. Falquinha em cima. Falquinha em cima, cagado, caralho. Falquinha em cima, miado, mano. Falquinha em cima, miado também. Pró de você, Pati. Atrás não, atrás não. Eu limpei esse quarto. Ih, mano. Aqui. Ah, velho. Tá todo mundo lá no meu filho. Ele tá com 10 de vida. E é certo que eu tiro nele que mata. Onde ele tá? Aí mesmo, aí mesmo. Fidei, pô, no mesmo lugar que você fica. Ele tá lá, hein? De certo? Tá. Ele tá muito miado. É que não dava pra ver que o Pati tá deitado lá. Ele matou. Foi a Valkyrie que me matou. Ah, sério que eu fiz isso? Foda-se. Porra, eu vi ele. Eu saí que ele tava, dei pra fire e morri, mano. A Valkyrie tá andando por aí, mano. Na direita, Pati. Na direita, tá aí desse bocão ali. Na direita agora, na direita. Tá lá atrás do bocão. É aquele que eu te falei. Ah, calma, calma, calma. Ele tá com um de vida, Pati. O 10, sei lá. Não dá nem pra ver a barrinha de vida dele. Tá aí. Só entra. Eu acho que tá lá ainda, atrás do bocão. Restam 10 segundos. Entra e abaixo. Tá bugando. Tá bugando. Viu ele? Viu ele? Viu ele? Caralho, valeu pela cal aí. Nossa, calma. Você viu que você fica bugado aí? Você viu? Eu fiquei. Vocês viram que eu fiquei bugado? Essa porra desse jogo ia me fuder, velho. Se eu tivesse por 3 segundos aí, eu tinha tomado no cu. Ah, vamos aí, galerinha. Eu vou de eco. E aí, cozinha ou a sala de comando lá em cima pra marotar? Então, vamos tentar Cassini? Vamos marotar? Não, não. Vamos cozinha, mano. Mano, eu gosto muito de ir lá na sala de comando, velho. Então vamos, vamos sala. Vai, vai, vai. Sala é bom que a gente consegue pegar os caras sem eles esperar. Eu confio também. Tris, ibana ou eco? Tô em dúvida, mano. Ibana. Depende do que você tá acostumado a jogar. Ah, ibana, ibana. Você tá acostumado a jogar de dock e de hook, você pega eco. Tem defensores que fazem o que o eco faz. Então eu acho que uma Valky substitui bem um aí. Precisamos proteger o contêiner biológico. É, a ibana é muito mais útil mesmo. O combo ibana, ibana... Ah, querido, dá tapinha, dá tapinha embaixo. Dá dois tapinhas embaixo da de nova pra ficar mais fácil de pular. Pera aí, mata a primeira de dois. É, fortifica as paredes do fundo aqui. Você faz um buraquinho aqui, ó. Faz um buraquinho aqui. Ali, Filipinha. Ah, buraco aqui, Drizzy? É, faz buraco aqui. Caiu. Eu acho que ela caiu. E a janela, deixou dois tapas na janela aí ou não? Deixa, deixa. Não tem mais força aqui? Filho, abre aqui, ó. Loga a bomba aqui. Aqui não refaça? Aqui também. Câmera ativada. Reforça aí, vou. Nossa, eu joguei na janela a câmera. Que bosta. Câmera ativada. Fecha o pé escutar os caras, hein. Tem rapel já. Seren, Seren, vai pra frente só um pouquinho. Em cima do barco. Pede aí, só pra eu abrir um buraco aqui. Aí, pode voltar lá. Ah, o drone me viu. Eu ia ficar aqui. Aqui não. O drone me viu aqui também. O drone entra ali. Rebondo o carregador. Ah, eu tô com a porra do ECK. Não chegou o negócio. Ó, da janela aqui, ó. Blackbird aqui. Tão na janela do sul. Tão na janela do sul. Ó, Blackbird tá na janela do sul. Ali é a segunda da direita. Chega. Tem uma Claimor. Tá na porta da esquerda, hein. Ouviu, Sereninho? Do teu lado aí tem uma Claimor. Sai nessa porta e você morre. Na esquerda não tem ninguém. Tão tudo pela direita, mano. Tão tudo pelo sul ali. Ah, olha essa varada. Vai tomar no cu. Nossa, vai tomar no cu. Socorro. Não, 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 não. Não vai aí, meu Deus do céu. Não vai, ele tá tirando a gente. Vai, 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 vai. Não, ai, caralho. Boa, garoto. Não tem que ver nada, mano. O Blackbird tá ali, ó. Não, Blackbird tá ali, ó. Blackbird não tira no outro lado. Não, não, não vai, não. Eu não sei onde tá. Ele tá na janela do sul ali, mano. Batei um cara na cagada aqui, mano. Boa, boa, boa. Tem alguém aqui nessa janela? Atirou em mim, atirou em mim. Boa, eu vi. Não, Felipe, não tem ninguém, não tem ninguém. Entra nesse buraco aqui, Felipe. Não fica preso aí, não. Ah, me matou, me matou. O cara andar de baixo me matou. E tem um cara quebrando a janela da entradinha aí de cima. Ah, entrou, entrou em cima, entrou em cima, entrou em cima. Aí, platininha do seu lado. Corredor, 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 platina, corredor, platina. Atrás de você, ai, meu Deus do céu. Não consigo pular aqui, mano. What the fuck? Tá marcada, tá marcada. Ela não viu meu drone, ela trocou de lado. Aí, Felipe, trocou de lado, trocou de lado, trocou de lado, trocou de lado. Ela tá tirando você, Felipe. Escuta a calma. Eu tô escutando, só que eu fiquei confusa. Dries, atrás, nas suas costas aí. Tá ali, tá entrando na sala dos mapas ali. É, entrou na salinha atrás de você. Ih, atirou, atirou na parede que você tá aí. Cuidado com o negócio. Vai explodir aí, a parede que você tá encostada. Beleza. Ela tá aqui dentro? Não, ela tá lá naquele corredorzinho de entrada que tem três janelas. Na sua direita, exatamente, aí, ó. Eles desistiram de tentar proteger o container. Pausa na proteção do container. Explodiu a parede que você tava. Não tem mais proteção lá. Ela rushou na salinha dos mapas. Sala dos mapas, ela tá dentro. Ela entrou na sala dos mapas. Entrou, entrou, entrou. Sala dos mapas. Ganhamos, caralho! Boa, Dries, seu filho da puta! Boa, time, caralho! O que foi? O cara, no começo da partida, eles ganharam um round e o cara falou, Passa aí, Patife! Aí, eu postei, ele pediu, né? Eu desativei o chat, mano. Eu fico muito puto. Eu fico muito puto, eu mostro a partida inteira. Eu não, eu tô rindo demais aqui. Também, melhor momento. Rindo demais, mano. O quê? Muito fácil de iopar, mano. Ouro 4, 23! Ah, você foi pra prata 4, mano. Nossa, um pontinho, eu ia pra platinador. Um pontinho. Ah, vamos, cuzão, platininha, velho!